Ouvinte da Santa Cruz FM, João Alex, estamos girando pela cidade nesta quarta-feira. Vamos falar sobre a educação aqui no município de Santa Cruz, porque a educação está iniciando mais um processo importante para os professores da rede municipal, que é oferecendo mestrado para professores da rede. A primeira seleção já aconteceu, os primeiros professores foram selecionados para iniciar esse novo projeto que a prefeitura está desenvolvendo através da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e a UERN. Eu estou ao lado da Suelen Bulhões, que é a secretária de Educação, que vai trazer mais detalhes. Suelen, foi mais um benefício que o município está dando para os professores, mais uma ação importante. Como é que você avalia esse processo de mestrado na rede municipal? Bom dia. Bom dia. É, tipo, o município vem trabalhando, buscando essa formação para os professores, visando uma qualidade de ensino, né, que vem a favorecer a todos os beneficiários, todos os usuários, todos os alunos estudantes da rede municipal de ensino. E o prefeito sempre vinha, já tendo esse pensamento de oferecer o melhor, o possível, né? Além das formações continuadas, também essa outra formação que é muito importante para a carreira do profissional, do professor. E desde o ano passado que vem essa articulação, vem essa conversa com a UERN e fechado o convênio, nós já tivemos, o ano passado nós já tivemos a reunião com o professor Alain, onde ele expôs toda a condição que a UERN poderia nos proporcionar. Vendo as possibilidades também da condição do município, o prefeito não mediu instância com relação a recursos, né, com relação ao transportar desses profissionais para Mossoró, porque vai ser, as aulas vão ser em Mossoró. O professor Alain, ele na conversa que ele teve com todos os professores, convidando todos os professores da rede, ele expôs já as linhas de estudo, as linhas de trabalho, e esse ano nós já iniciamos agora com o processo seletivo, foram selecionados, foram inscritos seis professores, foram selecionados cinco professores, e agora, provavelmente, agora no meio do ano, em junho, será lançado outro processo seletivo, onde irão ser selecionados mais cinco professores. E eu deixo aqui o convite a cada um professor que faz parte da rede, para que tenha esse interesse de aproveitar essa oportunidade, né, para essa qualificação que é tão importante para o profissional, para a carreira dele, porque a prefeitura está dando toda a condição, além do custo do convênio, né, também está oferecendo o transporte, oferecendo ajuda de custo para a alimentação desse professor, que é um estudante de mestrado. Então, assim, eu deixo até aqui o convite a todos os professores que estiveram ouvindo, que comece a se manifestar esse interesse, comece a estudar, esses que já iniciaram, podem ter uma conversa com vocês, porque é uma oportunidade única que o município está oferecendo, com certeza, eu estou falando isso porque eu vi do próprio professor, ele admirado com essa atitude do prefeito, né, e, assim, é uma oportunidade que a gente, que o município está oferecendo ao professor. E, Suelen, o importante é que o município também vislumbra um retorno, né, desse professor mais qualificado para ajudar o fortalecimento, né, da rede de ensino. Com certeza, na hora que esse professor, ele é capacitado, esse retorno o município terá, isso aí a gente não tem nem dúvida, nós temos muitos professores, professores de excelência, e com essa formação, com certeza, o município só tende a ganhar, né, não é um gasto, é um investimento que o município está fazendo, e com certeza terá o retorno. Bem, com relação ao funcionamento da rede de ensino, Suelen, a gente começou mais um ano letivo, como é que está esse início de aulas, né, na rede municipal? É, a gente, como nós começamos agora em março, nós estamos ainda nesse processo de organização, né, ainda está chegando aluno na rede, o nosso alunado está crescendo, principalmente o do Fundamental 2, existe uma procura, né, e crescendo essa demanda, nós vamos agora implantar, na escola Luiz Bizerra, nos dois sextos anos, é uma extensão da escola integral, do tempo integral, então essas duas turmas, esse ano irá funcionar em tempo integral. Temos também agora, que a gente está acontecendo, a avaliação externa, a avaliação diagnóstica, que é do programa Renalfa, no Fundamental, de primeiro ao quinto ano, e ao mesmo tempo, hoje, a educação infantil, todos os professores estão voltados também para uma avaliação, a segunda medição dos indicadores da qualidade da educação infantil no município, então quem faz essa avaliação são os próprios professores, então estão reunidos no CEMEI do Maracujá, todos da zona rural e da zona urbana, estão hoje reunidos, hoje, manhã e tarde, para essa avaliação, porque nós temos prazo para o sistema. As duas avaliações, as avaliações diagnósticas, de primeiro ao quinto ano, como também essa avaliação da educação infantil. E temos também as salas de recursos, que foram implantadas, no Tio Durico foi implantado desde o ano de 2021, nós temos, em 2022, foi implantado no Aloysio Bizerra, e estamos com a coordenação de educação inclusiva, onde a gente está fortalecendo, também, esse atendimento especializado, no pedagógico. No Tio Durico, ele vai fazer um atendimento externo também, não só da escola, dessas crianças que estão na rede, e que são, e que têm necessidades especiais. Então, todas elas, além de elas serem atendidas no centro estadual, elas também vão ter essa oportunidade de ser atendidas nas duas escolas, no Aloysio Bizerra, e também no Tio Durico Bizerra. E já com o planejamento, da gente também abrir uma nova sala, aqui no Miguel Lula, porque nós temos o Serviço Psicossocial, que é aqui no Miguel Lula, mas atende toda a rede, e também a gente pretende, pelo número crescente de crianças com deficiência, matriculado na rede municipal de ensino. A necessidade real mesmo? Real, real mesmo. É crescente. Nós temos hoje quase 100 alunos, com várias deficiências, e a gente precisa ter um atendimento especializado, uma atenção mais voltada também para esse público. Bem, Sueli, são muitos realmente assuntos importantes da educação, muitos projetos. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação. Fico convido para outros momentos, a gente está trazendo mais informações de outros projetos, outras atividades que a Secretaria de Educação está desenvolvendo aqui no município de Santa Cruz. Muito obrigado. Obrigada, Edpo. Obrigada, Rádio Santa Cruz, por essa oportunidade, da gente estar esclarecendo para toda a sociedade a execução dos nossos serviços. Agradecemos a Sueli Bulhões, Secretária Municipal de Educação, com informações importantes da educação santacruzense. Voltamos aos estúdios. Agradecemos aos estúdios.